Vamos aqui apresentar um pouco da nossa máquina FLV, mais conhecida como nebulizador. Uma máquina que tem uma alta vazão de neva, uma neva seca, ou seja, não vai prejudicar a sua folhagem ou o alimento ali exposto. Eliminando assim aquele famoso pano de chão espalhado pela loja, causando transtorno tanto para os operadores quanto para os clientes. Aqui um teste rápido e prático, mostrando que a neva não condensa na minha mão, provando aí de fato a eficácia do equipamento. Note que o equipamento é projetado para atender um ângulo de 360 graus, ou seja, nenhum alimento está de fora. E vale lembrar que todos os dutos são fabricados em acinox, reduzindo a zero o risco de oxidação. E por fim, temos a máquina que comanda todo esse sistema. Note que ela é bem simples de ser utilizada, ela possui um botão de ligue e desliga, um LED indicando que está em funcionamento, e um potenciômetro para a regulagem da quantidade de neva necessária de acordo com o cliente. Tchau, tchau.